Bom dia, amores! Tudo bem? Hoje é 1º de abril, quarta-feira, e nós vamos iniciar a nossa aula com a nossa oração. Nós vamos pedir a proteção divina, porque nós estamos passando por um momento muito delicado. Eu vou pedir só pra minha família? Não, eu vou pedir pra família de todos. Então eu peço que vocês fechem os olhos de vocês, para que o Santo Anjo possa entrar na vida de todo mundo. Vamos lá? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Na nossa aula de hoje também, tem a oração lá. Vocês podem fazer normal também com a mamãe, tá? Não tem problema nenhum. Vamos pra nossa aula? Qual é a nossa aula de hoje? É o Saci. De novo o Saci? Pronto, de novo. A gente só sabe que ele estava lá na escola, né? Que ele estava correndo pra lá, pra cá, a gente viu ele pulando na árvore, a gente procurou ele por todos os lados e não achamos. Ai, gente, vocês acreditam que eu esqueci o potinho lá? E se ele aparecer aqui na minha casa? Vou começar a fazer bagunça, trocar tudo de lugar. Meu Deus do céu, o que eu faço? Ah, mas ainda bem, ó, que eu arranjei um potinho aqui, porque se ele aparecer eu vou capturar ele. Não quero nem saber. E vocês aí na casa de vocês também, hein? Por favor, peguem um potinho e prendam o Saci, combinado? E me falam se ele apareceu aí, se ele ficou trocando as coisas de lugar, se ele ficou fazendo bagunça. Porque não pode, né, gente? O que é isso? E outra coisa que nós vamos aprender hoje. De onde veio o Saci? Ele tem pai? Ele tem mãe? Irmão? Por que o Saci tem uma perna só? Não sei. Hoje a nossa história é essa. Nós vamos ouvir a história do Saci. De onde ele veio? O que ele faz? Nós vamos descobrir tudo do Saci. E qual será a nossa tarefa? Dar um nome para a história do Saci. Como? Ah, por exemplo, eu quero dar o nome de O Saci Sem Gorro. E aí eu vou pegar minha folhinha e vou escrever. O Saci Sem Gorro. Prô, vou escrever O Saci Sem Gorro? Vai, vai escrever O Saci Sem Gorro. A minha mãe vai me ajudar? Não, né? Porque você vai escrever do seu jeito. Mamãe pode te orientar de alguma forma. A mamãe vai falar assim, escuta o som da letra. Presta atenção no somzinho da letra. Por quê? Porque a Pro quer ver como é que vocês estão escrevendo. Lembra que a gente fala que tem que escutar muito bem o som da letra? É desta forma. Vocês vão fazer sozinho. Mamãe vai ajudar, mas quem vai escrever sozinho são vocês. Combinado? Posso confiar? Certo? E aí vocês vão me falar qual é o título. E vocês vão ter que colar essa atividade no caderno. Prô, mas na minha tarefa não tem cabeçalho. Igual a gente sempre cola tirinha. Não tem problema. Quem já fez antes, já colou no caderno antes, vai ficar. Não tem problema. Mas só que a partir de hoje, vocês vão fazer o cabeçalho assim. Eu tenho um caderno aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo? Deixa eu colocar bem perto. Vocês vão escrever assim. Do jeitinho que está aqui. Respeitando as linhas. Dando espacinho de um dedo de uma palavra da outra. Está vendo o x que a Pro sempre coloca? Pulando linha. Certo? Eu posso escrever aqui? Pegando todas as linhas? Não. Posso escrever pequenininho que nem eu estou vendo? Não. Posso escrever aqui? Todas as linhas? No meio das linhas? Não, né? A gente já combinou isso. Que não pode. Nós temos o quê? Que respeitar as linhas. Certo? Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem ou a mamãe tiver, ela tem como entrar em contato com a Pro. Então, ela pode. Que a Pro vai estar respondendo os e-mails dela. Não tem problema nenhum. Certo? Então, amanhã eu estarei aqui de novo com a nossa aula. E lembre-se que eu estou com muita saudade de vocês. Eu vejo a hora de encontrar todos e, ó, encher vocês de beijo. Até amanhã. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.